Toda pessoa narcisista tem a sua vítima preferida. Sim, é verdade. Sempre vai existir uma vítima especial. Uma vítima que tem a maior atenção da criatura narcisista. Olha só, todos nós que já passamos por abuso narcisista, em algum momento, ou talvez você esteja passando por isso agora, a gente quer ser escolhido. A gente quer merecer aquele lugar de ser o número um. A gente quer ter o pedestal da criatura narcisista, a gente quer ter a atenção dela, a gente quer ter o olhar dela, a gente quer ter a aprovação da pessoa narcisista. E sem perceber, a gente paga um preço muito alto. Não é incomum que uma vítima, quando descobre que a criatura narcisista está se relacionando com mais alguém, ela pense assim, poxa, assumiu a outra vítima e não me assumiu, então a outra vítima é mais especial do que eu, então a outra vítima tem qualidades que eu não tenho, eu queria estar no lugar dela. Por exemplo, já conversei com pessoas que, sem saber, foram amantes de narcisista. O homem foi amante, a mulher foi amante, porque não sabia que a criatura narcisista tinha um parceiro oficial, era casada, enfim. Porque eles mentem, mentem pelos poros. Então, a pessoa às vezes fingia que era solteira, mas na verdade era casada. E aí, quando a vítima descobre, a vítima pensa assim, poxa vida, eu queria estar no lugar do esposo. Eu queria estar no lugar da esposa, porque já se passaram 15 anos, tem 20 anos, tem 30 anos de casado, e poxa vida, não abre mão. Então, essa vítima aqui, na verdade, ela é especial para a criatura narcisista. Ou o filho, a filha, quer ser especial para essa mãe, para esse pai narcisista. A pessoa que é abusada no trabalho, ela quer ter o olhar, a aprovação do chefe, quer ter a aprovação dos colegas, quer ser visto, quer ser enxergado, ser natural do ser humano. Então, hoje eu vou te contar que existe sim. Toda criatura narcisista possui uma vítima especial, possui a vítima de ouro, possui aquela vítima que é a número 1. E eu vou te dizer por que que essa criatura narcisista considera que essa vítima é tão especial. Vamos lá, quais seriam os requisitos para ser o escolhido, a escolhida, para ter esse olhar diferenciado da pessoa narcisista. Primeiro, nesse exemplo que eu coloquei, se esse homem, essa mulher narcisista, realmente parou com outro suprimento, ou fingiu que era solteiro, solteira, está casada há 20, 30 anos, significa que ele, narcisista, ela, narcisista, teve a certeza de que o outro é um cãozinho dominado, de que o outro é 100% dependente, de que o outro está ali robotizado, vampirizado, hipnotizado, enfeitiçado, sem poder de reação. Está totalmente sob controle. Isso faz essa pessoa, entre aspas, ser especial. significa que ela aguenta todo e qualquer tipo de abuso, que ela já foi testada um milhão de vezes e ela se manteve ali fiel como um cão, ela se manteve ali anulada, ela engoliu, ela superou todas as humilhações, todo o desprezo, todo o abuso, e ela está pronta para continuar ali em fidelidade, em subserviência. A outra coisa que faz a vítima ser a número 1, a vítima ter uma fraqueza emocional muito grande, a vítima já ter perdido as forças, a vítima já ter perdido as esperanças, a vítima ser considerada sem personalidade, a vítima ser considerada muito vulnerável, muito manipulável, é como se fosse realmente uma massinha de modelar, quanto mais moldável, quanto mais enfraquecida, quanto mais vulnerável aquela vítima se apresentar perante a criatura narcisista, mas ele vai querer, ele vai nomeá-la número 1 e eu vou te explicar no final porquê. Porque olha só, ele precisa de pessoas bem enfraquecidas, ele só vai ter ali como uma vítima realmente útil quando ela estiver muito dominada. Quer ver uma outra característica da vítima que é considerada uma vítima especial? Especial no sentido de que ele pode sempre contar com ela para ser abusada? Isso que significa ser especial, tá? Ele sabe que é uma fonte certa de ser abusada, que nunca vai negar suprimento, nem que seja negativo, nunca vai negar suprimento. Quando é uma pessoa que bate boca, bate boca, bate boca, fala horrores, esculhamba a criatura narcisista, ela faz assim, a pessoa cai, a pessoa grita, a pessoa esperneia, a pessoa xinga, a pessoa ameaça, enche a alma da criatura narcisista de suprimento negativo, faz a pessoa narcisista ficar altamente irada e até excitada, que eu já falei num vídeo aqui, que é sobre coisas estranhas que eles gostam do sexo, às vezes a pessoa fica altamente excitada, o narcisista fica excitada, a narcisista fica excitada, com a vítima batendo boca, a vítima gritando, a vítima esperneando, colocando ele abaixo de zero, não sei o que, isso faz com que a criatura narcisista sinta que ela é poderosa, tá vendo como me xinga, tá vendo como me despreza, mas eu faço assim, e ela cai, é fraca, é fraca, é uma fonte inesgotável de suprimento, então, se você quer ser a vítima preferida da criatura narcisista, continue dando bastante dinheiro pra ela, continue pagando os luxos dela, as viagens, abrindo empresa pra ela, fazendo ela se vestir bem, comprando perfume, bancando os passeios, depositando dinheiro na conta dela, comprando o carro que ela diz que é pra trabalhar, e ela coloca os amantes, as amantes dentro, isso faz você uma vítima maravilhosa, porque ela usa o teu recurso como capital de giro, pra conseguir frequentar lugares com pessoas que tem mais poder aquisitivo, e lá ela consegue outras vítimas, e aí ela vai escalando, ou ela usa o teu recurso financeiro pra te humilhar, você dá dinheiro pra ela, ela banca outras vítimas que deem outra coisa pra ela, vamos supor, ela pega o teu dinheiro, não tem sexo com você, e ela paga sexo de outras pessoas, com o seu dinheiro, Então, se você quer ser a vítima número um, dê bastante dinheiro, dê bastante recurso financeiro, abra empresa pra essa pessoa, faça trabalhos acadêmicos pra elas, abra as portas pra ela, apresente bastante gente importante pra ela também, entendeu? Mas o que? Abre empresa, trate ela muito bem, cuide das roupas dela, cuide dos filhos dela, enfim, deixe a vida dessa pessoa bem tranquila, dê todos os recursos que ela precisa, aceita tudo, aceite de ser bastante pisado, bastante humilhado, depois que ela te humilhar bastante, pisar bastante, tenha sexo, aquele sexo enlouquecedor, de derrubar a casa toda, pendurar no lustre, no lustre, se tacar na parede, que aí você fala, uau, meu Deus, que performance, e a pessoa narcisista olha pra você e ri, e ela ri, porque fala assim, meu Deus, tá dominado, tá controlado, tá enfeitiçado, então isso vai fazer de você, uma pessoa assim, a vítima escolhida, dê bastante coisa, continue entregando suprimento, não negue, não negue, só que ela vai fazer, você achar que você é especial, por causa disso, e alguma coisa dentro de você, pode querer te enganar, e você se sentir bem, porque dizer assim, ah, eu fui escolhido, fui escolhida, ah, poxa vida, quando eu conheci, fingiu que era casado, casada, mas largou a mulher, para ficar comigo, largou o marido, para ficar comigo, então eu sou especial, não, você não é especial não, você só é mais fraco, você só é mais dominável, o que você entrega, de suprimento para ele, para ela, é mais interessante, até aparecer outra pessoa, e aí, essa pessoa narcisista, vai te colocar em disputa, ela vai, a mãe narcisista, vai fazer os filhos disputarem, pela atenção, o chefe narcisista, vai elogiar, outro colega de trabalho, na sua frente, para você se sentir um lixo, e você fazer o dobro, ganhando a metade, o parceiro, pseudo amoroso, narcisista, vai colocar você, para disputar, com outras mulheres, com outros homens, então é assim, você mulher, não quer se submeter, a certas promiscuidades, na cama, essa criatura narcisista, vai dizer assim, se você não se submeter, tem 50 ali na esquina, que vai me pagar, para eu fazer isso com ela, e aí, você bobinha, você bobinho, cai na onda, dessa pessoa, e você se submete, então, isso faz de você, a vítima escolhida, quanto mais fraco, de personalidade, você for, quanto mais domável, quanto mais domesticável, quanto mais submissa, quanto menos autoestima, você tiver, quanto menos autoconfiança, quanto mais servo, quanto mais lacaio, quanto mais vista grossa, você fizer, para os abusos, que você sofre, quanto mais carente, você se apresentar, quanto mais, você rastejar, atrás dessa pessoa, quando ela faz, tratamento de silêncio, e quanto mais, você oferecer, o recurso financeiro, mais, você, tem a tendência, de ser a vítima, número um, que, no pódio, um narcisista, significa, a pessoa mais tola, de todas, que ela já conheceu, você não vai querer, ganhar essa disputa, não, não vai querer, reflita sobre isso, não se coloque, nesse papel, você é muito mais, que isso, você tem muito mais, a oferecer, e você tem muito mais, a receber, então, não faça parte, dessa coisa, tão humilhante, tão baixa, não, não se permita, se nivelar, por baixo, sabe, não se permita, a ser medido, nessa, nessa régua, da escória, você não merece isso, beijo grande, até o próximo vídeo.